Bom, eu acho que não tem mais como correr, se esconder, fugir nem nada. Chegou o momento, velho. Não tem muita coisa que a gente tá fazendo, velho. É, a gente tem que avançar rápido, mano. Agora a gente vai lutar contra as forças especiais Gneel. Eu recomendo hoje a você já se transformar enquanto eu ativo meu Kaioken, tá ligado? Tá, eu não sei porque eu não tô conseguindo ativar meu Kaioken. Calma. Nossa, velho. O da hora que eu vou ativando o Kaioken parece que eu vou fazendo força, assim, na vida real pro bagulho ativar também, velho. É sério, mano. Eu tenho que ficar apertando aqui o G, ela fica... Tá ligado? Pronto, dez vezes é o meu limite, velho. Bom, você tem semente dos deuses, qualquer coisa você come aí. Beleza. Vai ser difícil. Tá preparado? Aham. Tá aí. Tá, vai ser difícil. Eu já falo. Tá, vou ter que fugir um pouco, vou ter que fugir um pouco. Qualquer coisa você come. Sobe e come. Tá. Beleza, sobe e come. Qualquer coisa sobe e come. Tem semente dos deuses, isso também. Tá. Beleza. Nossa. Tá maldito. Pronto. Meu Deus, eles estão muito fortes. Sobe, 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 sobe correndo, sobe correndo. Não, eu já regenerei já, consegui. Beleza. Tá. Pronto. Fui um. Tá. Falta dois, falta dois, falta dois, falta dois. Falta dois. Eles estão focando em mim, bate neles pelas costas. Beleza. Tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nice, eu tô indo no outro agora. Ai. Matei, matei. Matou, matou, matou? Matei. Ah, mano, GG. GG. GG demais, mano. GG, GG. Mano, só que bom, a gente sofreu, fi. É, olha o que a gente fez na Mec também, mano. Ah, poxa. Bom, depois a gente pede pras esferas do dragão e ressuscita. Ressuscita. É, ressuscita o planeta. Ressuscita o planeta. Não, a gente não ressuscita, mano. A gente, bom, pede pro planeta voltar, né? Ser como era antes. O problema é, mano, quanto de TP a gente vai ganhar? Ah, mano, ganhamos 29 mil. Bom, eu ganhei um pouquinho aqui. 29 mil, cara. Eu uparia pra mandar bem a real. Dá pra upar 10? Não, não dá pra upar 10. Tá, eu vou seguir suas dicas, então. Cara, eu vou upar um pouco do meu dex pra mandar bem a real. Eu vou ver se eu upo 5 do meu dex. E vou ver se eu upo um pouco também no com, 5 de com. E vou upar... Você upe em STR, tá ligado? Tá bom, tá bom. Upo em STR? Pronto. Nice. Consegui colocar 2x10 no STR. Tá. Cara, eu tava pensando em juntar as esferas do dragão. Da... Sei lá. Oh, negócio de vertical. Ah. Vou falar... Eu acho que comer as frutas... As frutas não, né? Mas as flores aqui de Namek pode ser útil, mano. Deixa eu ver. O que que elas dão? Dá regen. É? É, mas é bem ruimzinho. Não compensa. Melhor comer carne. É melhor comer carne. E é difícil de achar, né? É, mas é melhor comer carne. Talvez ela possa servir pra algum crafting. Mano, a minha ideia, então, vai ser... Hum... Bom, é que a luta já é contra o Freeza, tá ligado? Poderia juntar as esferas do dragão e pedir mais 5 simzumbis. Quanta semente dos deuses você tem? Eu tenho 5. Você tem 5? Bom, eu tenho 5 também. O maior problema é a gente não conseguir lutar contra o Freeza. Cara, eu tenho uma esfera... Uma esfera aqui de Namek aqui comigo, velho. Ah, mas uma não adianta, tá ligado? É, né? É, uma é bem pouquinho, velho. Bom, também tem duas carnes aqui de Namek pra me regenerar. Mas eu acho que a gente não tem muita escolha, não. Pra mandar bem a real, velho. É, mano. Vamos fazer um treinamentozinho antes? Teria bom, né? Porque eu acho que a gente não teria chance mesmo. É, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Contra o Vedita. Cara, você quer um pouquinho de carne? É contra o Freeza, não. O Vedita é o Freeza, é? Beleza, não. Carne eu tô bem safe. Não, mas o treinamento que eu falo é pra gente testar a nossa força, tá ligado? Aham. Ah, mas dois contra mesmo? Uhum, nós dois contra. Ah, interessante. Porque se a gente parar pra fazer concentration ou outra coisa fora da sala do tempo, não vai valer a pena, né? Até porque a gente tá no Dragon Block Cru. Bom, ativa o Friend Frist. É. Tá ativado o meu já. Beleza. Então, você testa você no Super Saiyajin e eu no meu Kaioken. A gente vê quem vai se sair melhor na luta. E bom, você tem mais STR do que eu, se eu não me engano. Porque... Tenho, tenho. Então, você tem mais STR do que eu. Então, eu vou usar a foice. Até porque eu treinei a foice e você treinou o seu soco, tá ligado? Ah, justo, justo. E o bom não, né? O ruim é que o Kaioken tira um pouco da minha vida também, velho. Aí, 10 vezes. Pronto. Aqui é o meu limite. Eu não vou usar a foice, eu vou usar a espadinha. Vamos lá, então? É, mas eu ainda acho que você tá mais forte. Vamos lá, vai. 1, 2, 3 e valendo. Beleza. Tá. Vamos lá. Tá. Não sei quem tá mais forte, não. Caraca. Bom, você tá tomando combão. Tô quase indo. Hum... Eu fiquei com 3 mil de vida. A gente dá luta. A gente dá luta, a gente dá luta. Dá uma lutinha boa, dá uma lutinha boa. A gente dá uma baita luta. Não é uma lutinha boa, não. É uma baita luta, velho. Não, se eu não tivesse forte também, mano. Não, não, é. Então, tá ótimo. Somos dois seradinhos e eu acho que a gente consegue lutar contra o Frieza. Eu tô com 8 mil de vida. Cara, quando você levantar, eu vou iniciar a luta contra o Frieza. Tá. É bem a real, velho. Falta 5 segundinhos. 5 segundos? Demorou? A gente luta contra o Frieza, velho. Porque o meu corpo aqui já tá desgastado. Se transforma, se transforma. Você acha que a gente consegue feitar o Frieza agora? Cara, pra mandar a real, se a gente for inteligente, consegue sim. Se um tiver indo de vala, pode subir, tá ligado? Sobe, sobe com o seu mente dos deuses. Corre, faz alguma coisa e o outro vai atrás. E faz aquele revezamento. É, a gente reveza, né? Corrida, mas reveza, tá ligado, né, meu mano? Bom, eu tô pronto. Bom, você tá pronto, então? Tô, tô. 1, 2, 3 e... Aí o Frieza. Esse cara já chegou dando soquinho. Eu tô com... Meu Deus, meu parceiro morreu. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Tá, eu vou ter que então depois ressuscitar meu parceiro. Calma, eu acho que eu não vou... Eu acho que eu não vou apertar o Frieza. Acho que eu não vou apertar o Frieza. Calma, eu vou ter que ressuscitar muito meu parceiro. Assuscitar. Toma, 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 toma. Não. Ai. Toma. Nossa, calma, calma, calma. Mano, o Frieza é muito forte. O Frieza é muito forte. O Frieza é muito poderoso, é muito poderoso, muito poderoso. Mano, eu acho que o bom do meu parceiro ter ido de base, se ele for inteligente, ele vai lá pro planeta do Senhor Kaiô e vai treinar com o Mestre Kame. Tá, o Frieza já tá na terceira forma. Vamos. Vai. Caraca. Agora eu vou ter que subir um pouco, vou ter que subir um pouco. Caraca, eu fiquei... Mano, pouca vida. Pouquíssima vida, pouquíssima vida. Regineira. Ai, o Frieza tá na última forma. Caraca, mano, meu parceiro foi de vala. Nossa, meu parceiro foi muito de vala. Meu Deus do céu, mano. Tá. Ai. Beleza, Frieza, vai, 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 Frieza, vai, Frieza, vai, Frieza, vai, Frieza. Ai. Comi, comi a semente dos deuses. Comi. Calma, sobe um pouco. Meu Deus, quanto de vida esse moleque tem. Ai, ele tá soltando o poder. Nossa, calma. Calma, calma, calma. Ai. Meu Deus. Ai, dois segundos. Dois segundos. Beleza, comi a semente dos deuses. Frieza, cadê você? Tá. Mano. Caraca, quanto de vida esse cara tem? Meu Deus. Quanto de vida esse cara tem? Eu não posso ir de vala também, não. Eu não posso ir de vala também, não. Eu não posso ir de vala também, não. Beleza? Eu não posso ir de vala também, não. Tá. Ai. Beleza, sobe. 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 Eu tô com fraqueza. Sobe muito, sobe muito, sobe muito. Tá, ele tá me acompanhando. Ai. Consegui. Consegui comer. Nossa. Ativa, 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 ativa. Vamos, vamos. Ativa o calquim, ativa o calquim, ativa o calquim. Mano, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou ter que fugir. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Quanto de ser louco, sozinho não dá. Quanto de ser louco, sozinho não dá. Nossa, e ele vai ficar me seguindo ainda. Ele errou. Tá, tive que comer a semente dos deuses. Manda esse louco sozinho, não dá. Tá. Vai, vai, vai. Ativa o Kalken. Ativa o Kalken. Tá lá ainda. Ele tá vindo. Ele errou. Tá, três vezes. Ele errou de novo. Vamos. Ai, dez vezes. Tá. Frieza, você matou meu amigo. Frieza, você matou meu amigo. Mas eu não vou te arrepender, Frieza. Não, eu não vou te arrepender, não. Se você arrependeu, eu já tô arrependido. Mas eu não vou te perdoar, Frieza. Nossa, ele acertou em time, minha cara. Cara, eu não tô enxergando esse maldito. Não tô enxergando esse maldito. Cadê ele? Cadê ele? Mano, ele tá atirando de algum lugar. Ah. Ah, sério, mano, que eu tomei? Mano, de onde ele tá atirando? Ah. Mano, eu não consigo saber de onde ele tá atirando. Mano, eu não consigo saber de onde ele tá atirando. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer pra cá. Eu vou tentar ver de onde ele tá atirando. Mas eu tô com o Pen? Não. De onde ele tá? Ah, sai daqui, dinossauro. Meu Deus. Onde eu fiz, ó? Tá. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Ah, mano, assim eu vou de conta pra morte também, né, mano? Pô, assim é ser burrão, velho. Assim é ser burrão, assim é ser burrão. Ai, nossa, eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri. Cara, é que eu não consigo ver o Frieza, mano. Ele tá invisível pra mim, velho. Eu não consigo ver esse miserável. Mano, ele deve estar muito perto de mim e eu não tô conseguindo ver ele. Galera, eu acho que eu vou ter que recuar. Acho que eu vou ter que recuar. Eu vou ter que recuar. Foi mal, mas eu vou ter que recuar. Nossa, eu vou ter que recuar demais, velho. Não vou aguentar o Frieza sozinho, não. Sozinho eu não vou aguentar o Frieza. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Sozinho eu não vou aguentar o Frieza, não. Sozinho eu não vou aguentar esse cara, não. Nossa, velho. Eu vou ter que recuar demais. Bom, eu tenho um plano. Esse plano vai ser juntar as esferas do dragão. Tá ligado? Pegar muita comida, muita comida mesmo. Reviver meu amigo. E tentar lutar contra o Frieza de novo, mano. Vai ser a única coisa que eu vou ter pra fazer. Até porque o Frieza acabou com o meu amigo, velho. Nossa, mas ele tinha cinco sementes dos deuses, mano. Eu não sei como esse cara não comeu, mas, velho. Mano, inteiramente, galera. Agora azedou a mandioquinha, velho. Agora azedou a mandioquinha, bem legal, mano. Azedou a mandioquinha, bem legal. Sabe qual vai ser o esquema? Nem que eu passe dias aqui, vai ser muito, muito esquema, mano. Eu pegar e reviver meu amigo, velho. Mandar bem a realzinha, mano. Vai ser o esquemazinho demais. E eu reviver meu amigo, mano. Senão eu não vou aguentar, não, velho. Na moral, eu vou ter que reviver esse cara, velho. Senão não vai ser possível. Eu não vou conseguir lutar contra o Frieza. Vai ser praticamente possível. Frieza, você está me ouvindo? Oxi, essa voz? Senhor Kaiô, é você? O que foi? Nossa, olha até o trovão. Eu estou aqui com seu amigo, Frieza. Ele veio comigo aprender algumas técnicas. Caraca, Senhor Kaiô, ainda bem, velho. Frieza é muito poderoso. Eu avisei. Frieza é o imperador do universo. Sozinho você não vai conseguir derrotá-lo. É, Senhor Kaiô. Eu pensei nisso. Eu estou juntando as esferas do dragão e atualmente eu tenho três. Falta quatro para eu reviver meu amigo. Junte as esferas. Reviva o Paulo. E lute contra o Frieza. Porém, eu vou te dar mais uma dica. Treine com as toneladas que estão com você. Que você vai ganhar um TP razoável. Junte oito mil de poder de luta e vá para a batalha. Muito obrigado, Senhor Kaiô. Mas antes de tudo eu tenho uma pergunta ainda. Bom, isso daqui é cem dias do Minecraft. Quantos dias se passaram? Eu não sei, eu não faço ideia. Se passaram vinte e nove dias, Crazy. Vinte e nove. Acabou o meu tempo. Eu tenho que ir. Calma, calma. Senhor Kaiô, Senhor Kaiô. Caraca, ele não vai mais me responder. Bom, vinte e nove dias. Vinte e nove dias e estamos aqui ainda na saga Frieza. Ai, falta sessenta e nove dias. Eu não sei se é o suficiente para eu zerar. Bom, o Senhor Kaiô falou que... Eu tenho que reviver meu amigo. Mas eu posso perguntar para o Senhor Kaiô. Quantos dias eu vou passar aqui? Bom, vou usar todo o meu poder aqui. Calma. Ai. Senhor Kaiô. Senhor Kaiô. Senhor Kaiô. Que que foi, menino? Você de novo? Bom, quantos dias eu posso ficar aqui até reviver meu amigo antes que o Frieza acaba com esse planeta? Três dias. Três dias no máximo. Treine e junte as esferas do dragão. Ah, velho. Que droga. Tá bom, Senhor Kaiô. Muito obrigado por tudo. É isso. Então, três dias treinando e juntando as esferas do dragão. Por enquanto, esse daqui vai ser o lugar onde eu vou passar as noites. Mas, é isso. Bom, já se passou dois dias e meio. Eu treinei um pouco. Estou com 5.600 de Battle Power. Não foi o que o Senhor Kaiô pediu. Eu só consegui reunir seis esferas do dragão. Estou rodeando por aqui até porque eu estou com medo de se passar três dias. E eu não achar mais esfera, tá ligado? E não conseguir reviver meu amigo. Esse daqui vai ser o maior problema. Porém, mano. Eu não acho esfera de jeito algum, galera. Papo. Eu acho que, bom. Meu amigo vai ter que desistir da ideia de ser revivido, mano. E de me ajudar. Eu acho que eu vou ter que lutar contra o Freeza sozinho. Até porque eu não encontro esfera, mano. Aqui é muito difícil, galera. Estou literalmente rodando muito, muito, muito. E aqui é muito difícil, tá ligado? É muito difícil. Antes de vocês se perguntarem. Esse daqui são os meus status. Nada ainda chegou a 500, tá ligado? Espero que o meu amigo venha com pelo menos alguma coisa aqui antes. Mas, mano. Se eu conseguir, na real, né? Reviver ele, galera. Mas é muito complicado aqui na MAC conseguir uma esfera do dragão, velho. Eu acho que é bem mais difícil aqui na MAC do que na terra. Acho que na terra é muito fácil. O bom é que aqui tem dinossauro, tá ligado? Então eu vou pegar todas as carnes de dinossauro possível. Até porque se eu não conseguir reviver meu amigo, pelo menos eu vou ter muita carne de dinossauro aqui presente, velho. Bom, é. Já estou com 10 aqui. 40 de XP. Bem útil aqui. Carne de dinossauro. Pá. Vamos lá então, galera. Safe. Mano, só que é complicado, galera. Mano, na real eu vou começar a andar dentro das casas. Porque talvez dentro de casa possa ter alguma esfera, né, mano? Bom, aqui não tem nenhuma esfera. Cara, vai ser o esquema. Saí passando por várias e várias casas aqui de NAMEC. Tá ligado? O DINAMIC sei. E ver se eu consigo encontrar alguma esfera, mano. Porque não dá, mano. Desse jeito não vai dar. Se ficar de noite e amanhecer e eu não encontrar nenhuma outra esfera, deu ruim. Literalmente, deu ruim. Mano, eu lembro que tinha umas casas por aqui, velho. Eu já explorei aquela casa. Mano, será que pra frente vai ter outra casa, velho? Ah, tem outra casa lá, mano. Tá, eu sei que lá atrás também tem outra. Bom, vou passar de casa em casa, tá ligado? Tipo, bater na porta ou de casa. Tem uma esfera aí pra me arrumar, mano? Aí se não tiver, é bom, é F, né? Ah, tem até umas fornalhas minhas ali, velho. Vamos ver aqui. Ah. Mano. É isso, tropa. É isso, tropa. É isso, tropa. É isso, tropa. Deixa eu ver se eu já peguei tudo aqui. Ah. É, tem carvão. Pelo menos eu vou deixar aqui esquentando. Que bom. É, vamos lá, né? Vamos falar... Putz, eu não lembro qual é o nome do Shenlong de Namek. Mas beleza, vamos invocar ele aqui, velho. Ai. Vamos. Ai. Beleza, eu tenho três desejos, né? Porunga. Primeiramente. Vamos lá, ressuscite, meu amigo. Ressuscite o Puk. Segundo. Traga o Puk pra cá. Nice. Puk tá aqui. Beleza. Na real, não. Não sei se o Puk tá aqui. Tá. Primeiro vai pra ele ver. O segundo vai pra ele tá aqui. Ah... Hum... Tá, vamos pedir... Ah, mano, não tem muita coisa pra pedir, velho. Hum, tem sem zumbi? Três sem zumbi. Nice. Eu não sei se ele vai ter sem zumbi. Mano... Era pro Puk voltar. É, o Puk já era pra tá aqui. Será que... Mano, calma. O Porunga bugou? Não sei. Eu acho que eu tô com pedida a mais. Ou ele não veio, mano. Não sei o que vai acontecer. Cadê? Vou pegar uma katana, então, mano. Ah, será que eu não posso trazer ele pra cá, velho? Ah, será que eu não posso? Eu não sei nem o que é isso. Mano, o que é isso aqui? Small Club. Tá, eu não sei o que é isso desse Small Club, não. Mas é isso. Bom... Eu revivi meu amigo. E ele não tá aí na MEC. Será que ele foi parar em algum lugar pra na MEC? Eu falei pro Porunga trazer ele pra cá. Eu falei, Porunga. Traga ele pra na MEC. Ah, mano. É sério que não adiantou de nada. Eu vou ter que lutar contra o Freezer sozinho. Não, de alguma coisa adiantou, né? Até porque ele vai tá lá no planeta Terra. Pelo menos isso. Ele não tá mais no... No outro mundo. Ele vai tá no planeta Terra. Mas eu não tô entendendo porque ele não veio pra cá. Eu não sei se tem delay, se tem alguma coisa. Mas era pra ele vir pra cá, mano. Era muito pra ele vir pra cá. Bom, é. Esse aqui não vai ser pegar minhas carnes. E ver o que acontece. Vou ter que lutar contra ele. Ufa, eu te achei. Caraca, que susto. Meu Deus do céu, mano. Te achei, mano. Nossa. Ah. Cara, que roupa é essa? Opa, estranho. O senhor caiu, me deu, né? Mano, uma pergunta. Você tá mais forte? Cara, bem mais. Deixa eu me dar um tapa. Não tem noção. É. Acho que você tá um pouco mais forte, sim. Você aprendeu alguma coisa lá no outro mundo? Porque quando eu fui pra lá, eu aprendi muita coisa, velho. Aprendi. Por quê? Calma, deixa eu ver se vai aí. O cara aprendeu, mas não veio treinado, velho. Você tá vendo? Não, eu tô vendo você normal. Tá, vai começar a ativar, eu acho. O que é isso? Caiu o X2 só. Ah, você aprendeu o Kaioken. Mas com o Kaioken você fica com mais Battle Power do que o Super Saiyajin? Não, ainda não. Ah, então luta como o Super Saiyajin. Mano, a gente, eu acho que vai ter que ir um dia pra enfrentar o Freezer. Então é agora ou agora. Beleza, mano. Não, então. Pelo jeito foi você que me enviou mesmo. É, foi, foi. Porque eu apareci aqui, só que não apareci perto de você, mano. Ah, estranho. Você deve ter sentido o meu Ki. Mano, sim, eu senti o seu Ki. Você tem semente dos deuses? Sim, mano. Eu peguei algumas, o senhor caiu e me deu. Algumas quantas? Cara, eu peguei oito, mano. Oito? Isso. GG, então. Você acha que consegue lutar? Consegue me arrumar duas? Sim. Tô aqui, ó. Tá, deixa eu lutar com esses dinossauros aqui antes, velho. Porque, meu Deus do céu. Olha aqui. Tá. Nice, nice. GG. Cara, você tem umas carnes pra mim? Porque eu vim sem carne, mano. Nossa, eu tenho poucas, mas tá aí, ó. Quinze. Use com sabedoria. Boa, boa. Valeu. Então, tá. Mais oito, porque, bom, você já foi de base, né, velho? É. Então, você já foi de base. Nice, nice. Beleza. Ah, você não tem nave. Eu tô com a sua nave, né, mano? Não, não tenho. GG. Tá suave, eu tô com a sua nave, eu tô com a sua nave. Bom, ativa seu poder no máximo, velho. Eu vou mostrar pra você que eu também não fiquei parado nesse tempo. E agora, eu não tenho oito mil de battle power, assim como o senhor Caio pediu. Mas, bom, eu posso falar que eu tenho sete mil e novecentos de battle power. Meu Deus. É. Eu tô perto disso. Eu tô com cinco mil e pouco. Beleza, vamos lutar então contra o Freeza? Beleza, tô pronto, tô pronto. Vai, um, dois, três. Freeza tá aqui. Tá. Beleza. Ó, cuidado. Cuidado, qualquer coisa você voou. Qualquer coisa você voou. Qualquer coisa você voou. Qualquer coisa você voou. Isso, ele tá focando em você. Oxi. Então, vem. Morreu? Calma, 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 calma. O Frieza morreu. Morreu? Você não tá acreditando? Ah, velho, mentira, velho. O Frieza morreu. É. Caraca, a gente finalmente salvou esse planeta e nós vamos embora daqui, mano, minha. Nossa, eu tô com uma expressão de alívio, mano, você não tem noção. Eu não consigo nem ficar feliz, é alívio. Graças a Deus, velhos. Nossa, mano. Ó, tô a sua nave aqui, mano. Vambora. Demorou, mas a gente conseguiu, né? Depois que o treino caiu lá, eu fiquei três vezes mais forte. É. É isso. Partiu a hora de ir pra casa, mano. Caraca, velho. Tchau.